Se alguém quiser atirar, essa é a hora. Cada um de nós queria estar em outro lugar. Mas é isso que fazemos. Quem somos? Beber por nada. Ou morrer por alguma coisa. Você decide. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL